Noite linda, no acampamento, lua cheia ilumina, penumbra e escuridada Numa tenda, mora uma cegada, da cantada de ter um aquário pra ela esperar Mas ela não sabe que o amor que você tem vai para buscar o caminho da eternidade Mas ela não sabe que era todo o que queria vai para buscar o caminho da eternidade No amas cegada, mora uma cegada, mora uma cegada, mora uma cegada, mora uma cegada Mira que o que nasce amor, para cegada, mora uma cegada Mira que o teu coração, mora uma cegada, mora uma cegada Mira que opera o amor Oh, 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 oh Lento, vamos a cantar assim Caminando na vera do mar Le pego o ferenta, apartando na xanaína Caminando na vera do mar Leve o tereza Trazado na janela E de repente Escureceu Apareceu o homem Dizendo que era mare E de repente Escureceu Apareceu o homem Dizendo que era mare Paré, paré, paré Na beira da praia Eu também sei de ser Paré, paré, paré Na beira da praia Eu também sei de ser Uma roceira Nasceu na catatumã Toda essa salma Esperava nessa flor Uma roceira Nasceu na catatumã Toda essa salma Esperava nessa flor Essa roceira Vira uma luz de escuridão Outros caros da roceira Sem rolar o seu caixão Apareceu uma mulher No lugar dessa roceira O rosa tinha o manteco No meio da madera Do lado de outra mulher linda Uma roceira Desculpava Desculpa Outro lado Mais silencio Uma cabra E a cura de matura Que linda roça Que linda roceira o o o o Amém. 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 Che cantamos. Canta Corfundá. Y un besito. Alguno. Canta Corfundá. Ahí está. Vamos a cantar. Canta Corfundá. 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 Oh 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 oh, oh 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 oh! Todas queria terminar...